Deus usou mula, saça. O que ela não pode usar? Tudo ferramenta, pô. É só deixar o coração limpo, que ele entra. E faz o vaso de excelência na prateleira colocar. Agora não se souber, ripa não. Porque o que sair, o que pregar, o morto que você levantar, vai ser porque o Espírito Santo habita. E faz o mover, transformar, moldar, lapidar. Presta atenção, porque no mundo que vivemos, resistência é pregar a paz, falar de amor, cuja em um mundo. Reina o destruidor. O ser humano se questiona, se pergunta, onde está Deus? A hipocrisia entra pela porta larga, estreita, finge que não vê. Nas igrejas, nos templos, lotados, luxúria, soberba, egoísmos, sepulcros caiados, iludidos pelo inimigo. Enquanto o craque toma conta das marquises, avenidas, pelas ruas, patrocina, rouba e prostituição. Sociedade, pai de família, oprimido. Faz justiça com as próprias mãos. Era pra ser diferente. Construiu ele, o homem, a sua imagem, semelhança, pra vivermos como irmão, comunhão. No domingo é fácil pegar na mão do irmão do lado, dizer que ama, e na segunda-feira, do lado do ponto, nenhum bom dia faz dar. Fecha a cara aí, presta atenção. O evangelho do amor, aquele louco, sobrenatural, que Paulo, lá dentro da prisão, fazia questão. Debaixo de sofrimento, fora o que ele passou na rua, na perseguição, agressão, humilhação. Teve lugar que ele não pôde nem descer do barco, descansar da viagem, porque ali já tinham gente programada pra tirar sua vida do evangelho calado. A coisa mais linda que eu acho é quando, perto da sua morte, ele fez blamar. Não me vanglorio de quem eu fui, ou do que fiz, ou de quem eu sou, mas por suportar todo o carma que pelo amor ao evangelho de Jesus Cristo eu não fiz negar. Então presta atenção, ó. Um passo à frente, só que não perdeu a razão, amar, respeitar. O próximo, se doar. Sem maquiagem, sem batom, sem focalizar os cifrões. Ainda que eu fale, a língua dos anjos no templo, uma eloquente pregação, louvor de adoração. Se não tiver amor, tudo em vão. Amor, divide o pão, faz do próximo irmão ao excluído, compaixão. O que falhou, o perdão de Deus, entrega todo o seu tesouro, vai deixar na mão o coração. Aí no final, como Paulo vai poder bramar, eu combati o bom combate. Encerrei a minha praia, guardei a minha fé. Para os que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, vestirei de vestes brancas, diz o rei às sete igrejas. Na pedra branca, o novo nome será coluna do tempo. Escrita com o nome de Deus, segundo a morte não verá. Será a estrela da manhã pra sempre na glória habitar. No finaliza, no para gravação, porque agora, na improvisação, eu vou entrar. Sei lá, de repente, no coração, deu vontade, desejo de expressar. Quem sou eu pra querer passar sermão ou alguém olhar, julgar, o defeito apontar? Não é esse o objetivo, da poesia. Presta atenção. Preto, branco, amarelo, índio, rico, pobre, alemão. Isso aí foi o sistema. Desde a época que Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, sei lá, como começou esse negócio de divisão, classificar pelo valor, diploma, conta bancária, couro privilegiado. na verdade, todos construídos pela mesma mão. O Deus que enviou o seu filho sobre a face da terra foi o único bom. Então, cristão, para de reclamar quando não conseguir no final do mês as contas pagar. ou quando a dificuldade permanecer debaixo do lar, pensa discernimento espiritual. Às vezes, o que você acha que é espírito devorador é só Deus lapidando o coração e transformando o espiritual. Porque suportar de Gênesis Apocalipse, três vezes eu li. A primeira, nada entendi, embaralhava, dava vontade de dormir. A pastora uma vez falou pra mim, dobra o joelho, ora antes de ir na Bíblia pegar. Porque pra quem não tem fé é só um livro de história, conto medieval. Mas pra quem tem temor e entende o discernimento do espírito que só Deus dá, é a boca de Deus falando. É sério, é verdade, pode acreditar, viu? Salvador, Bahia, Pernambuco é o meu estado. Olinda, meu lugar. Batizado, primeiro no espírito. Sei lá, alguns falam que não é possível, mas se é o Deus do impossível, por que vai questionar? Depois descer as águas. Algo sobrenatural, meu brother. Pela fé. Monte da resposta, Rio de Janeiro, quem conhece, parece uma parede. Era no sol, dá uma hora da tarde que eu subia pra me consagrar. Porque de mim não sai nada disso aqui, nem é meu, nem registrei. Quem quiser pegar, a única exigência, é só a letra não alterar. Porque a palavra de Deus é livre pra se expressar, não mexe não, viu? Porque é sagrado. Lembra daquele ditado, aquele que acrescentar ou tirar? Vale pra essa poesia, viu? Porque foi Deus que dessa forma eu me senti um inútil. Ele mostrou que utilidade, se eu me colocasse na posição, no lugar, eu podia ser usado. Axé, Salvador Bahia, como Paulo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. E aqueles que recebem, digam amém.